Aqui é a produção da empresa do primeiro negócio desse pessoal aí ó, cano PVC, madeira e parafuso. Depois daqui é a vez das meninas colocarem a mão na massa, ou melhor, na tinta. Eu gosto de pintar e deixa a gente sujo, né? E é legal. Já neste setor a Yasmin com as amigas, elas sim colocam a mão na massa. E ficam por conta da modelagem dos Minions, batons, corujinhas e até unicórnios. Tudo feito com biscuit. No começo até fazer todo o projeto dá uma canseira muito enorme e às vezes a gente pensa que não vai dar certo. Mas só de ver a satisfação dos biscuit tudo pronto, as pessoas gostando do nosso trabalho, já valeu a pena. Com toda a delicadeza, a Maria e a Jennifer dão o acabamento final das peças. Aí daqui a gente pinta, dá acabamento, põe a parte de espuma para dentro, seca, tem a parte de embalar e a parte de vender. Mas claro, como toda empresa, aqui também tem o setor que faz o planejamento, como capital de investimento, custos, margem de lucro e por aí vai. É bem importante, que é uma responsabilidade muito grande. Toda empresa precisa de ter um bom gerenciamento do dinheiro para poder funcionar muito bem. A empresa tem também um presidente eleito pelos próprios alunos e que mostrou que está aprendendo certinho como ser um futuro empreendedor de sucesso. Os funcionários estão trabalhando dentro dos seus prazos, está todo mundo andando conforme combinado e está tudo dentro do cronograma, está tudo certo. Estamos até adiantados um pouco com o processo e isso é um sinal muito bom que pode tornar uma empresa dentro do prazo e que funciona, um projeto que realmente funciona. O que não pode faltar dentro da empresa? Comprometimento. Eu acho que para mim a palavra fundamental dentro de uma empresa é comprometimento. Se todos se comprometerem a fazer o certo e o combinado, flui. Depois de todo o processo que mostramos, aqui os produtos já estão prontos para venda. Um dos objetivos do projeto Meu Primeiro Negócio é capacitar jovens para o mercado de trabalho. O objetivo era criar uma empresa na parte do empreendedorismo, dar um nome para a empresa, criar um produto, dar um nome para esse produto. Vendemos ações, vendemos 60 ações para ter o dinheiro para começar a empresa. Dentro desse dinheiro a gente compra matéria-prima, escolhemos o produto, desses produtos a gente começou a confeccionar e agora a gente vai fazer a venda deles. Para quê? Para devolver o dinheiro para os acionistas, devolvendo esse dinheiro para os acionistas, se tiver um lucro, para doar para uma instituição de caridade. Todo o trabalho executado no projeto é acompanhado por voluntários capacitados que ensinam conceitos de mercado, produção e comercialização de produtos. Nosso papel é fazer uma mentoria com eles, trazer nossa experiência, nosso conhecimento, o que a gente aplica nas empresas que a gente trabalha no dia a dia, para que eles consigam executar as ideias aqui, para que eles tenham noção de vendas, de marketing, de produção, de como fazer uma negociação, de como fazer um produto diferenciado no mercado. A escola estadual padrão, que fica no bairro Parque das Nações, é a única da cidade a participar do projeto de iniciativa do governo do estado. A diretora quer que todos os alunos da unidade tenham acesso ao primeiro negócio. Esse projeto já está praticamente no final, está no décimo encontro, depois tem mais dois encontros e já vai finalizar. Mas a proposta, a pedido dos alunos é que eles continuem produzindo o produto que eles criaram e depois tendo mais divulgação. E como tem alunos do primeiro e do segundo, eles pensam ainda sequência nesse projeto. Está sendo muito bom, porque ele pode nos ajudar futuramente. Está sendo ótimo, pois a gente está conhecendo mais sobre como é fazer uma empresa e muitos aqui querem fazer sua empresa futuramente. Eu pretendo abrir uma empresa e está me ajudando muito a ver melhor a perspectiva também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?